Hoje eu vim compartilhar um pouquinho do meu dia, mais precisamente das minhas sextas-feiras, como que é. Essa sou eu chegando no meu trabalho, eu já encho a minha garrafinha. Muito importante a gente se hidratar, não é mesmo? E eu também não fico sem o chazinho, eu amo esses chazinhos de caixinha. Esse é de camomila, mas eu gosto de todos. Aí eu sempre tenho aí a minha xiclinha de chá e a minha aguinha que eu vou tomando aí durante o dia. E às vezes, não todos os dias, não é sempre, eu volto caminhando do meu trabalho. Pra mim já fazer meu exercício, eu levo uma roupinha junto e já vou fazendo uma caminhadinha aí até chegar em casa. Quando não dá, eu chego em casa, eu coloco minha roupinha e vou caminhar. Mas eu gosto de fazer uma caminhadinha aí. Mas na sexta-feira é um pouquinho mais difícil, porque eu tenho que limpar a casa à noite. Então, essa minha casinha aí não tá tão suja aqui na frente, mas em compensação aqui dentro de casa, preciso dar uma geral. A minha casa, gente, eu não sei se acontece na casa de vocês. Ela não é suja, não tem sujeira, porque eu tô sempre passando uma vassourinha e tal, né? Não acumula tanto. Mas é a desorganização, né? Ainda mais quem tem filho pequeno, vocês sabem como é que é. Ele joga o brinquedinho no chão, é assim, né? E marido também, e a gente também faz bagunça, né? Aí o quartinho dele tem muita baguncinha pra arrumar. Essa é minha cama e eu nem fiz ela hoje pela manhã. E olha isso, tinha até um boneco jogado no chão. O banheiro tá aquele caos. E, gente, é hora de se transformar. Eu tirei a minha roupinha aí, vou me transformar, colocar roupinha de faxina, bem levezinha e bem velhinha também, porque toda vez que eu vou lavar meu banheiro, eu mancho minhas roupas de que boa. Então, eu já ponho logo essas roupinhas mais velhas pra não ter perigo, né? Se eu colocar uma roupa boa, é certeza que eu vou manchar. Então, eu já coloco essas aí mesmo, fica mais folgadinho, né? E vocês me julguem, gente, mas eu sou do tipo que dormo em cima da coxa, viu? Eu durmo mesmo, porque no outro dia é bem mais fácil pra mim tá fazendo a cama, só tiro as cobertas, guardo, né? E a cama tá aí pronta pra dormir de novo e bonita também. O lençol dessa vez eu não vou lavar, porque eu tinha lavado há dois dias antes, né? Tinha lavado na quarta. Então, eu só organizei mesmo. Esses travesseiros vivem no sofá porque a gente senta ali à noite, né? E tem poucas almofadas. Então, a gente pega os travesseiros da cama. E olha como é fácil de arrumar essa cama, gente. Só dar uma esticadinha ali, colocar ali os travesseirinhos e tá tudo organizado. O travesseiro do Miguel fica aqui no nosso quarto, porque ele dorme aqui. E esse boneco aí se chama Caio. Esse boneco está em todos os cantos da nossa casa. O Miguel carrega ele pra lá e pra cá. É o amiguinho dele. E ele não tá me deixando colocar roupa nele, porque eu coloco as roupas do Miguel nele, né? Mas o Miguel não quer deixar, então ele tá só de cueca. E esse quartinho é sempre essa bagunça, sabe? O Miguel tem bastante brinquedinhos. Então, eu tento organizar o máximo possível, né? Gente, vocês não acreditam que dentro desse lençol ali não tinha uma barata? Eu não sei como que ela foi morrer ali dentro. Não sei como que ela morreu, tipo, dentro do colchãozinho. Esse colchão, a gente quase não usa ele, mas eu também não me desfaço, né? É o colchãozinho do berço. Às vezes quebra um galho, vai deitar na sala, brincar, né? Ele fica aí. E a cozinha também, gente, não tava bagunçada, sabe? Não tinha muita louça, mas aquelas coisinhas pra organizar. A geladeira tá um caos. A gente tá sempre precisando organizar uma coisa, né? Nunca tá 100% a casa arrumada. Pelo menos aqui é assim. Gente, essa dica aí da vassourinha com paninho vale ouro, tá? Coloca o paninho aí na sua vassourinha na hora de você limpar a sua casa, que você vai ver como limpa bem, ó. Eu passo até nas paredes, tiro tê de aranha, essas coisas assim. E com o paninho na vassoura, você consegue juntar aquelas pelugezinhas no chão, sabe? Não fica, tipo, parrengerguendo aquele pó. Você vai recolhendo, porque essa peluge, ela vai grudando na vassoura. E eu não sei da onde sai tanto pelinho, porque nossas cobertas não são peludas. Eu não sei. Eu acho que é a máquina de lavar roupa que vai soltar essas coisas, né? Das próprias roupas mesmo. Mas, enfim, aí eu gosto sempre de passar uma vassourinha na casa, deixar assim bem limpinho antes de passar o pano. Porque eu não sou muito mestre de passar pano, sabe? Aí você fica molhando o pano e torce pano e, sabe, os cabelos ficam grudando no chão. Então, eu gosto de passar uma vassourinha aí e recolher o grosso primeiro. Aí depois eu venho com o paninho e vou limpando. E olha com o que eu limpo minha casa. Só vinagre e detergente e nada mais. No banheiro eu gosto de tacar uma aqui boa, né? Gente, esse paninho é maravilhoso. É o paninho que eu comprei na última compra e ele é de microfibra. Comprem pra vocês verem. O banheiro também estava bastante bagunçado. Então, já começo erguendo tudo pra cima na prateleira. Limpo a bancada, né? Deixa ela livre pra tá recebendo a que boa. E eu jogo que boa sem dó, viu? Pra mim, banheiro tem que ser bem limpinho. E não tem o que limpa melhor do que que boa. Jogo que boa em tudo mesmo. Na parede, no vaso, na pia, no chão, em tudo. E eu já começo aí a passar meu paninho pra finalizar minha faxininha. E, gente, como ajuda a passar a vassoura antes, sabe? Você não fica sofrendo demais. A sala onde a gente circula mais, eu gosto de jogar um pouquinho de água e fazer uma espuminha, sabe? Porque o Miguel fica passando com a bicicletinha dele aí. E eu gosto que fique, assim, bem limpinho mesmo. Então, a sala, pra ser um pouquinho mais fácil pra mim, eu jogo um pouquinho de água no chão aí da minha misturinha e passo a vassourinha e fica bem limpinho. Limpa os rejuntes, limpa tudo. Sala e cozinha aqui em casa é o que suja mais. Os quartos ficam mais organizadinhos, mais limpinhos, né? Mas a sala não. Essa parede aí que eu tô lavando, eu lavo ela com a vassoura mesmo, porque o Miguel tá sempre dando um jeito de sujar ela. E já vou finalizando aí, gente. Vocês não vão ver toda a minha faxina, porque, infelizmente, meu celular ficou sem memória e não é só um pano que eu passo no chão, tá? Porque não deu pra gravar mesmo. Mas eu gosto sempre de finalizar passando um paninho com álcool no final. Ali eu ainda estou passando o primeiro pano, né? Mas eu gosto de, no final, passar um paninho com um alquinho pra ficar bem cheirosinho. E eu deixo meu banheiro por último, porque daí ele fica mais tempo de molho aí na que boa, né? Aí eu limpo toda a bancada, passo aí detergente, limpo bem. E não me julgue, tá? Porque eu usei esponjinha na pia e depois usei no vaso. Mas eu vou falar o que eu faço aqui em casa. Eu pego a esponjinha que eu usei durante a semana na pia da cozinha e passo ela pro banheiro e depois ela vai no lixo, tá? Eu uso ela uma semana pra lavar louça e depois eu uso ela pra mim fazer minha faxina no banheiro. Então eu lavo primeiro a pia e depois o vaso. E depois essa esponja vai pro lixo, tá? Eu compro o fardinho de esponja e sai bem baratinho. Então faça isso, tá? Não fique usando muito tempo esponja não, que esponja junta muito bactérias e micróbios e germes nojentos. O banheiro, apesar de ele ser pequenininho, é o que eu demoro mais pra limpar, sabe? É mais detalhes, é chão pra esfregar, é vaso pra limpar. E esse banheiro, gente, por mais que eu limpe, ele me dá sempre a impressão que ele tá sujo por conta desses rejuntes, sabe? Essas paredes aí, elas têm muita umidade, rejunte mal colocado, né? E eu não sei, aí dá uma impressão que tá sujo, mas não tá. Esse rejunte, ele não clareia mais, parece que ele foi feito junto com terra e aí fica a coisa mais feia. Mas depois eu jogo um tapetinho no chão, eu sei que ele tá limpinho, mas é só sensação mesmo, né? Se um dia puder reformar, eu vou reformar esse banheiro, mas por enquanto agradecer pelo que temos. E eu gosto de finalizar minha faxina limpando aí as bancadas. Eu passo um paninho úmido ali com uma misturinha de álcool, detergente, vinagre e amaciante. E vou tirando poeirinha, vou aproveitando pra organizar, tirar as marquinhas de dedinhos aí do seu Miguel. Tem um milhão de dedinhos aí desenhados, então já vou tirando tudo, organizando tudo. O quartinho dele também, aproveito e tira a poeirinha. O bom é que agora começou a chover, então não tem mais tanta poeira assim, mas sempre tem aqueles pelinhos, aquelas coisas assim, né? E eu já passo em tudo, vai ficando tudo cheirosinho, organizado. E não tem coisa melhor, a gente vê a nossa casinha limpinha, né? Cheirosa. Aquela sensação de limpeza maravilhosa, tudo organizadinho no seu devido lugar. Essa bancada aí vive cheia de coisinhas que não deveriam estar aí, então eu já cato tudo, limpo tudinho. E olha que eu vou colocar aí, minha bacia cheinha de manguinhas, com esse guardanapo lindinho da minha mãe. E meu esposo chegou depois que eu, e ele já pegou a varanda aí, tá lavando tudinho, o que me ajuda muito, porque essa varanda toma bastante tempo pra limpar. E olha como ficou. Tem loucinha na pia, tem sim, mas vou limpar depois. Ficou tudo bem cheirosinho, bem organizado, gente, não tem coisa melhor. Eu não gosto de nada pelo chão, pelos cantos, nem pinzados na parede. Eu gosto da minha casa assim, ó, bem clean, sem muita coisa, bem cheirosinha. Não tô nem usando tapete no chão mais, porque a Miguel anda de bicicleta aqui, né? Então, tá sem tapete, tá ótimo, o visual tá ótimo assim, sem nada muito carregado. Esse quartinho dele é ao canto dele, então não tem como, tem que ter as coisinhas dele aí. E olha que mimo, gente, esses ursinhos aí da Patrulha Canina, que a titia deu pra ele. É lindinho, decorou o quartinho dele, tá lindo. Apesar que o moço não dorme aqui, ele só brinca, mas vai chegar o dia dele dormir aí, com certeza. E o meu quartinho ficou assim, gente, bem organizadinho, bem limpinho. confesso que esse guarda-roupa tá precisando de organizar, mas não vai ser dessa vez. O banheirinho tá um cheiro maravilhoso, de limpeza, sem nada nas bancadas, que é como eu gosto. O chão limpinho, tudo organizado. e agora é só esperar o final de semana. Meus amores, vim aqui finalizar o vídeo com vocês, e eu queria aproveitar pra agradecer a todo mundo que está comentando aí nos meus vídeos, deixando o coraçãozinho, né, deixando o like, as pessoas que estão chegando, né, no canal agora, se inscrevendo, ativa o sininho, tá, gente, pra vocês não perderem a notificação de vídeo. E está me ajudando muito, gente, pra mim poder receber meu primeiro dolinha do YouTube. E eu queria pedir pra vocês, gente, compartilhe os vídeos aí com as suas amigas, com quem você acha que vai gostar. Quem chegou agora, ou pra quem não assistiu, dá uma maratonada nos vídeos mais antigos. A minha casinha também mudou algumas coisinhas, então, se vocês quiserem, dá uma acompanhada aí nos vídeos mais antigos, deixa joinha também, deixa coraçãozinho pra mim ver que vocês estão assistindo. e é isso, eu tô muito feliz, gente, muito feliz mesmo. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, né, gosto de compartilhar minha rotina também. E se vocês têm ideias de novos vídeos, podem deixar aqui nos comentários, eu leio tudo, gente, como agora tem mais comentários, e meu tempo também é curto, sabe, pra mim me dedicar ao YouTube. Mas sempre que eu posso, eu tô respondendo, eu tô deixando um coraçãozinho ali, mas eu leio tudo. À medida que vocês vão comentando, eu já vou entrando no estúdio, né, eu já vejo na hora o comentário de vocês, aparece a notificação pra mim. Eu fico muito contente, gente. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado mesmo, gente, obrigado de coração. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!